Na Maresia E o nosso laço tá bem amarrado E foi já de arruda Esse amor foi banhado Ali que a gente até balança Mas não cai Tua boca presa na minha cintura E aqui o balanço é bom demais O balanço é bom E o balanço é bom Na Maresia A gente vai coladinho Com esse tempo Eu tô tranquilo demais Então menina Vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Olha que esse nosso Se encontra é sorte grande Me prende de amores Que exigiam demais E quando a gente junta Sorte amigo aqui Nunca tem pés Isso é bom demais Vale que a gente até balança Mas não cai Tua boca presa na minha cintura E olha que o balanço é bom demais O balanço é bom Mas o balanço é muito bom Chega o avião Minha amiga Raquel Obrigado pelo presente Só na Maresia A fadura é de tal Chama o suíço Pariu que a gente até balança Mas não cai Bebê E a mão tá presa na tua cintura E olha que o balanço é bom demais Mas o balanço é bom O balanço é bom Vale que a gente até balança Mas não cai Tua boca presa na minha cintura E com o comandante é bom demais O balanço é bom Vale que o balanço é bom O balanço é bom não É o melhor que tá tendo no momento Chega o avião Maçambuca Chega o avião E aqui Raquel Vamos juntos Gordinho você desse Sucesso novo do avião Sucesso novo do comandante Vai dele Dugudugudu Para gordinho Para o pego Comandante E vai ter ré voar Vai ter perdição Tá recém solteira Na má intenção Porque te não tem ré Nem teu coração Cadê as solteirinhas aqui de café? Hoje eu vou dar perdido Hoje eu vou tumultuar Eu vou sair de casa de galagem E comendo Vou sentar Oi, oi, oi Vou sentar Meu ex-at Vou sentar Vou, você, você, você eu tá Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Você tá, você tá, você tá, você tá Você tá, você tá, você tá Olha que vai ter ré voar, vai ter perição Carreça e solteira, dá pra intenção Foguete não tem ré, com tanto em seu coração Vai Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou tumultuar Já foi muito boníssimo Eu vou botar Você tá, você tá, você tá Você, você, você tá Você, 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 você tá Você, 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 você tá Que gostar vai varulho pra nós Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade, Pensou Master Drive. Música 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 Martins Cidês, o estourado dos paredões. Música 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 Música